Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa diário Palavra de Deus Meditada. O programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a graça de termos um coração aberto e acolhedor desta palavra que será proclamada pedindo pela intercessão da Virgem Maria. Rezemos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para a nossa meditação da Palavra. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia lá no livro do profeta Jonas, no capítulo 3, no versículo de 1 a 10. Jonas, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? A palavra do Senhor foi dirigida pela segunda vez a Jonas nestes termos. Vai a Nínive, a grande cidade, e faz-lhe conhecer a mensagem que te ordenei. Jonas pôs-se a caminho e foi a Nínive, segundo a ordem do Senhor. Nínive era, diante de Deus, uma grande cidade. Eram precisos três dias para percorrê-la. Jonas foi pela cidade durante todo um dia, pregando. Daqui a quarenta dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram nesta mensagem de Deus e proclamaram um jejum, vestindo-se de sacos, desde o maior até o menor. A notícia chegou ao conhecimento do rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou o manto e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. Em seguida, foi publicado pela cidade, por ordem do rei e dos príncipes, este decreto. Fica proibido aos homens e aos animais, tanto do gado maior como do menor, comer o que quer que seja, assim como pastar ou beber. Homens e animais se cobrirão de sacos. Todos clamem a Deus em alta voz. Deixe cada um o seu mau caminho e converta-se da violência que há em suas mãos. Quem sabe Deus se arrependerá, acalmará o ardor de sua cólera e deixará de nos perder. Diante de uma tal atitude, vendo como renunciavam aos seus maus caminhos, Deus arrependeu-se do mal que resolveram fazer-lhes e não o executou. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós ouvimos esta passagem do livro do profeta Jonas, onde Jonas é enviado por Deus à cidade de Nínive, para que eles possam conhecer a mensagem de Deus. Veja, aqui é o primeiro ponto desta passagem que nós ouvimos. É necessário conhecer a mensagem do Senhor. Em outras palavras, meu irmão, minha irmã, nós temos que conhecer as sagradas escrituras. Nós precisamos saber aquilo que a Bíblia traz para nós. Nós temos que conhecer a doutrina da igreja. Nós temos que conhecer os escritos dos santos padres da igreja. É necessário conhecer a mensagem de Deus para nós. E assim Jonas foi, anunciou a Nínive que ela seria destruída. Por quê? Porque Nínive estava no mau caminho. Nínive tinha abandonado os ensinamentos do Senhor. Então Jonas foi lá para anunciar isto. Em quarenta dias Nínive será destruída. Esta era a mensagem que Deus tinha para aquela cidade. Mas, eis que os ninivitas, tementes ao Senhor, acreditaram nesta mensagem e fizeram penitência, jejum. Jejum e cobriram-se de sacos de cinza. É a penitência do povo. É o povo que reconhece que Deus é o Criador e nós somos as criaturas. E que por conta disto, nós precisamos viver a nossa vida em comunhão com a mensagem do Senhor. O grande problema dos nossos dias é justamente a falta de temor a Deus. A falta de fé no Senhor. Nós vivemos em uma realidade onde as pessoas acham que Deus não existe. Ou que Deus vai, por um ato de livre, espontânea vontade, aceitar todas as maldades, todos os desvios de caminho que alguém possa fazer. E depois, como que, fazendo de conta que ninguém fez nada de errado, salvar a todos. Ora, meu irmão, minha irmã, de fato, a vontade do Senhor é que todos se salvem. Mas, para que isto aconteça, é necessário também que nós façamos a nossa parte. A nossa parte consiste numa vida de comunhão com o Senhor. A nossa parte consiste em abrir o nosso coração para a mensagem de Deus. E assim como os ninivitas fizeram, nos convertermos. Não nos esqueçamos, nós estamos no tempo da quaresma. O tempo propício para a conversão, para o jejum, para a penitência, para a esmola. E por isso, meu irmão, minha irmã, que nós possamos também fazer da nossa vida, a vida de conversão para Deus. Mudar o rumo da nossa história, voltando-nos para o Senhor. A quaresma este tempo, aproveite este tempo favorável e volte você também para Deus. Não pela metade, mas totalmente para Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.